Olá pessoal, beleza pessoal, vou tentar aí hoje fazer uma pescaria de praia aí, de tarrafa Ó, hoje lua cheia, a lua tá linda Pessoal, fica ligadinho aí, se chegando lá, eu volto com vocês aí Pessoal, toma caminho aí pessoal, tô chegando próximo aqui da praia aqui do Açú Lá pessoal, o navio aqui do porto Açú Tem bastante, chega perto da praia pessoal, vou mostrar pra vocês aí a iluminação dentro do mar Do navio, revocadores Que rua pessoal, tô acompanhado aí, ó Tô acompanhado da minha esposa aí, da minha filha Ela tá doida pra dar uma pescada, fiquei direto chamando pra pescar Mas eu vou iluminar ela assim na praia aí A noite tá clarinho, com uma de lua Então fica ligadinho aí, hein Pessoal, ó, a iluminação aí, ó Fica lindo, pessoal Você vê, ó, lá o navio Ó o reflexo da lua aí no mar pessoal, coisa linda Pessoal, vai ventar um pouco aí Tá ventando bastante aqui, vou tentar jogar tarrafa aí Não sei se vai ficar boa filmar aí não, mas Eu vou tentar aí, pessoal Pessoal, olha aí, ó Minha companhia de hoje aí, ó Na pescaria de praia aí, a noite tá rápido Aí pessoal, fala com o pessoal Pessoal Pessoal, fica ligadinho aí, nós vamos começar a pescaria, hein Pessoal, olha aqui pessoal Olha o tamanho desse pão, pessoal Que coisa linda Pessoal 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 Estão adivinhando, pessoal O tempo de chuva Porque tá querendo Chover Aí Isso fica assim É Ó Ó ah get me down mas que me lascamos pessoal Fala, o tomo é assim, morro bapso, chufa, né, deusão. Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Voltou para a vida de novo, pessoal. Quase foi. Pessoal, fica ligadinho que eu vou iscar e volto com vocês. Tchau. 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 o tamanho desse peixe está saindo eu só vou mostrar vocês olha o tamanho desses peixes olha o tamanho desse peixe olha o tamanho desse peixe olha o tamanho depois vou comparar esse com o tamanho da minha sandália para vocês verem o tamanho dele só vou levar esses dois peixes aqui vamos ver se sai esse carro sai o outro bruto de novo aí desse eu vou levar o sol está começando a chover já está batendo os pinguinhos na água não sei se vai dar para continuar essa pescaria ou não dá mais uma escada aqui pessoal para ver se sai pelo menos alguma coisa para nós se não é essa pescaria e aí Tchau. Pessoal, olha o que eu consegui pegar aqui, pessoal. Um sassazão brabo. Ele aí, ó. Deixa o broto, hein. Pessoal, olha o que? Láboa. Pessoal, que peixe grande. Pessoal, que peixe grande. Que peixe grande, pessoal. Peixe grande. Estou sabido. Espere. Obrigado. Obrigado. E aí pessoal, ó, preparar agora, para vocês pessoal, tinha um monstro aqui, tinha um monstro, tem monstro maior que esse pessoal, tem peixe maior que esse aí, é só ir catando, só no meio do dia, certinho assim. Olha só, vocês viram o tamanho do peixe? Olha só, então, o tamanho do peixe, eu vejo o dado. Pessoal Mostrar pra vocês aqui O tamanho dos dois marobá Olha o tamanho da sandália A sandália aqui é 44 O comprimento dele Praticamente Maior um pouquinho Maior um pouquinho que a sandália Vou levar esses dois aqui pro frito Só esses dois e o restante solteiro Aí pessoal Vou levar aqueles dois pro frito Espero que vocês gostaram dessa peça Se inscreva, compartilhe E até o próximo vídeo se Deus quiser Fui